Controlando seu retorno individual usando o aplicativo da X32, o Mix Station. Vamos ver? Assim que você abre o aplicativo, você pode ver aqui do lado esquerdo os acessos de mixagem, que você pode selecionar sem restrições, que você vai encontrar todos os recursos da mesa disponíveis, ou você pode selecionar pelo bus de saída, como você pode ver aqui, Matrix, também a saída mono. Como eu sei que aqui no meu caso eu uso o bus 4 como meu retorno pessoal de fone de ouvido, eu vou selecionar e vou clicar aqui do lado direito em conectar. Assim que conectou, aqui na parte de cima, você pode ver que ele está escrito ali fone baixo, que é o nome que eu dei lá na mesa, para o bus 4. E aqui também ele vai estar mostrando todos os canais da mesa. Nessas layers aqui do lado direito, você vai ver tudo que a mesa tem disponível de canais de entrada, canais de saída também, tem os bus aqui. Então, você pode simplesmente selecionar o que você quiser e fazer a sua mixagem só do teu fone de ouvido. O mais legal é que a gente pode criar uma layer somente com aquilo que a gente quer ouvir. No meu caso aqui, eu estou tendo o canal sem fio, o canal de micback 1, vamos ver o que mais. O canal do over da bateria, o bombo, o baixa guitarra e o violão. Esses que estão ativos agora no momento. Então, eu posso vir aqui nesse símbolo, nesse primeiro símbolo aqui em cima, que são as layers, certo? Eu venho aqui no sinal de mais, eu vou criar uma nova layer. Aqui do lado esquerdo em cima, você clica em cima do nome layer. Para renomear, eu vou dar um nome aqui de retorno. Concluído. Assim que você criou a sua layer, você vem aqui no sinalzinho de mais de novo, na direita em cima. E adiciona canais. Vamos selecionar a primeira opção aqui. Eu tenho ativo aqui o microfone sem fio, o micback 1, o over da bateria, o bombo, eu tenho o baixo, a guitarra, o violão. E eu também quero selecionar esses dois canais de auxiliares, que são os auxiliares que estão conectados no computador. Quando alguém quer mandar uma música para os nossos fones de ouvido, é esse o volume que eu vou mexer. Então, é aqui que você seleciona todos os canais que você quer ouvir ali na sua layer. Estando selecionado, você vai voltar e ele já vai dar uma prévia aqui de todos os canais que você escolheu. Nesse momento, você pode clicar e mudar de posição. Por exemplo, eu quero mudar aqui essa parte do computador. Se você segurar demais, ele dá a opção para deletar. Não é isso que a gente quer. Seguro, arrasto, canal de posição na minha layer e deixar organizado da forma que você quiser. Estando pronto, é só voltar. Você vai ver aqui que ele tem uma opção escrito quantos canais estão visíveis para cada layer. Então, no nosso caso, eram nove canais em uma única layer. Eu vou vir aqui e vou colocar o número nove. Nove canais visíveis para cada layer, para cada camada. Eu vou voltar aqui no aplicativo. E pronto. Quando eu vier aqui, no menu lateral, direito, se você deslizar até o fim, você vai ver a opção lá que você criou a sua própria layer, que a minha aqui no caso é Retorno. Quando eu clico nela, ela vai dar todas as opções que eu selecionei. Caso você queira um ajuste mais fino, você pode selecionar aqui em Fine, Fine, não sei, meu inglês é ótimo. E você vai ver aqui o potenciômetro, que ele desliza um pouco mais suavemente, para não erguer e baixar o volume muito rápido. Só desmarcar. Se você quiser erguer ou baixar o volume geral do teu fone de ouvido, é só você vir aqui em Buzz Master e você tem o volume geral daquele bus, que no meu caso aqui é o fone baixo, que é o bus 4. Aqui seria o volume geral. Para voltar, é só clicar de novo e ele volta para ler o que você criou. É isso aí pessoal, fácil, né? Só não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, dá aquele joinha para a gente, para dar aquela força e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho